Música O Tribunal se lhe hala mudança da decisão na atuação e população em Iabecusi, mas que reta o empreendimento, o primeiro-ministro. O Presidente do Tribunal Recurso de Olindo dos Santos declara o Tribunal se lhe muda a decisão na atuação e população em Iabecusi-Craia em Sucubecora, mesmo o Tribunal Recurso se lhe hala decisão no processo em Iabecusi, a PSVH fala ao governo para o processo em Iabecusi. O processo em I obeus, Mala, ao desempenho, ele teña opinião para a kidsi. O Ministério do Tribunal quer ser um conselho de mestratura, e pode ser uma diferença de posição em I delete, Agora, quando a gente acolhia com a nova execução, nem a primeira instância, nem a fase de execução, nem a primeira instância. O Tribunal de Recursos nem a pronúncia através de decisão. Agora, por simplesmente, o Tribunal de Recursos nem para colher a colher não. Não está aí. Sempre é o Tribunal de Recursos, até o juiz, nem a intervenção através do processo de lei. O Tribunal de Recursos não. Preocupação. Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, neberrusso o Tribunal atucria a condição antes da saída da população. Deolindo explica, ne la os competência Tribunal Recursos nem, mas bem nem o governo nem a competência. E a sexta semana, né? Tribunal Distrital Dili, Ratun das Paixas, o número 0261, barra 23, CVTDD. Rô de Haçai, obrigatoriamente, população, uma cainhito, e a aldeia Becusicraic, Sucubecora, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Mais bem, ação nem reta impedimento. O primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, Horazão Trata Povo Lahodigno, Celina Lopes Agustinho da Costa, Jemen.